Tem um livro que ele mostra que os preços dos investimentos se comportam como o andar de um bêbado no curto prazo Basicamente, no curto prazo ninguém consegue explicar porque o investimento subiu, o outro caiu O que gerou uma queda, o que gerou uma alta Todo mundo fica dando especulações, fica dando explicações, opiniões para conseguir ser mais respeitado, talvez Pode ser, eu simplesmente te digo francamente que eu não sei, absolutamente não sei Eu não fico tentando criar argumentos para ser respeitado, tá? Basicamente por quê? Simplesmente pode ser um fundo de investimento vendendo uma grande quantidade Uma pessoa que investiu, um investidor que investiu há mais tempo está realizando lucros agora Simplesmente pode ser uma redução no investimento de algum investidor Pode ser uma venda total de um fundo específico muito grande que gerou a queda Podem ser várias coisas que podem estar acontecendo Então justamente por isso, o meu foco está em eu olhar a partir de um ano de comportamento dos preços do investimento Para eu tirar a conclusão, poxa, estende mais para pelo menos uns 5 anos Isso é o que eu quero dizer quando eu falo que o investidor sempre em alta foca no longo prazo Não é especulação, não é curto prazo, não é comportamento de dias ou semanas Realmente longo prazo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau